O que é o Matematicamente Baby? Então, eu coloquei essa continha aqui, 48 mais 31. Como vamos resolver essa conta? Primeiramente, vamos armar a continha. Então, a gente vai colocar aqui o 48 mais o 31 embaixo do 48. Vamos fazer um traço aqui, uma linha embaixo dos dois números. E a gente tem que começar a entender que este primeiro elemento aqui é o elemento das unidades. Este primeiro elemento, o 8 e o 1, são os elementos da unidade. E este segundo elemento, o 4 e o 3, são os elementos da dezena. Se eu tivesse um terceiro elemento, seria o elemento das centenas. Isso a gente vai ver mais tarde. Agora, basta a gente começar a fazer a adição. Então, primeiro a gente tem aqui, 8 mais 1. 8 mais 1. Quanto que dá 8 mais 1? Vamos ver aqui do ladinho, 8 mais 1. Eu tenho 8, ganho mais 1, fico com 9. Tenho 8, ganho mais 1, fico com 9. Segundo elemento das dezenas, 4 mais 3. Vamos lá. 4 mais 3, 4 mais 3, eu tenho 4, ganho 3, fico com 7. Então, 4 mais 3, 7. Resposta, 79. 48 mais 31, igual a 79. Valeu, galerinha! Quem gostou, aperta lá no gostei, dá um joinha, se inscreva no canal. Para você que está começando a aprender a fazer continha de mais, de menos, de vezes e de divisão, eu vou colocar várias aulas aqui no Matematicamente Baby. É o espaço voltado a você, galerinha que está começando a aprender a fazer continha. Valeu? Um abração, fiquem com Deus. Beijo no coração. um abração. E aí Obrigado.